Salmo responsorial Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Salmo responsorial Guardei a minha fé, mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso, oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio, ó cidade de Sião Em teu meio, ó E aí